Lohaine tem 14 anos e com a ajuda da avó por quem é criada desde bebê, tenta levar uma vida o mais normal possível, já que em consequência de uma síndrome que ataca o sistema neurológico, mas que ainda é desconhecida por elas, tem vários problemas de saúde. Ela faz tratamento dos olhos, do ouvido, da tiroide, ela toma o remédio de crescimento, então ela faz, tem o problema da depressão do psiquiatra também dela, então tem várias coisas. Dona Marilene mostra as várias receitas de medicamentos que a neta precisa tomar. Alguns não são fornecidos pela rede pública de saúde, como este colágeno que custa 180 reais a caixa. Nos joelhos de Lohaine, as marcas de duas cirurgias para colocar pinos e ajudá-la a caminhar, mas será preciso fazer outra operação com urgência. Como ela vai crescendo, o pino vai saindo do lugar e ela tem muita dor. Ela anda uma quadra e ela já não consegue mais andar. E para fazer mais uma cirurgia no joelho, a terceira no caso, a Lohaine não pode interromper o tratamento. O problema maior é que um dos medicamentos que ela toma, um hormônio para não menstruar, está em falta na casa da saúde. E a informação é que não há previsão para chegar. O remédio custa 800 e pouco, eu não posso comprar e ela não pode menstruar porque ela tem que fazer essa cirurgia. Se ela menstruar, ela não pode fazer essa cirurgia. Eu preciso de todos os remédios, por favor. Esse remédio é muito importante. É importante para você fazer a cirurgia, né? É. Lucila é vizinha e acompanha as dificuldades das duas de perto. Se emociona ao falar do sofrimento da avó da menina e diz que a ajuda como pode. Eu faço o meu apelo também, que as pessoas, pelo amor de Deus, ajudar essa guria para ela poder fazer o que precisa. Oi, Tata. Oi, Tata. Te adoro muito. Eu assisto você todos os dias. A Cista é igual a véia. Eu adoro muito ela. Eu adoro você. Adoro seus câmeras. Toda a sua produção. Já pensou vocês vierem aqui um dia? Tá? Te adoro. Beijo. Um abraço. Tchau.